O Magno DJ E é um prazer muito grande estar aqui Magno Nessa noite né Com esse programa romântico que fala aos corações Um toque de saudade né Uma viagem no tempo E o importante é que a gente está aqui Falando de amor porque O amor é o que mais importa Na vida, sem amor a gente não Faz nada direito né Tudo tem que ser baseado no amor né Então uma boa noite pra todo mundo Que está ligado nesse super programa Com a produção musical, apresentação do meu amigo O Magno DJ E a tradução aqui do amigo Ricardo Castro A gente depois só vem aqui de ano e ano Né Magno Uma boa noite a todo mundo que está ligado Nesse programa E continuem amando Esse é o sentido da vida, Magno DJ Boa noite pra você também Caramba vai chover Ricardo Castro ao vivo aqui de novo É isso aí Agradeço a Deus pela vida dele É o nosso locutor número 1 que faz as traduções Pois ele está aqui ao vivo Juntinho com a galera aí E já pode pedir sua música tá bom Mandar seu alô aí Pelo número que vocês já sabem aí né Do celular, do zap E vamos de música Daqui a pouco o Ricardo tem a tradução especial Viu pra galera É isso aí Ricardo É isso aí Magno Com certeza Estamos juntos aí E vamos em frente falando de amor Pra gente poder ser feliz né Isso aí Um abraço aí Ney E a todos da rádio aí hein Memories Em Love O coração batendo mais forte Ah, falou o som Essa música é linda, né? Eu amo você, saudades. Memories in Love O coração batendo mais forte Love, the offer of space and time Keeps the galaxies and beach Sparrow alive And the love that heals the wound After the war is due Is the light in honor bright Faithful and true To you, darling After all I will be the one to hold you My love And after all I will be the one to hold you I will be the one to hold you in my arms Tell me if you are the one to hold you in my arms Tell me if you are the one to hold you in my arms I will be the one to hold you in my arms I will be the one to hold you in my arms Magno, it's good to always talk about the phone 995-66-3020 995-66-3020 Você pode pedir a sua música Para a gente traduzir E você faz um pensamento Você cria um pensamento Pensamento do que você quiser Da natureza Um pensamento de alguém Que você amou Ou alguém que você ama Um pensamento que fale sobre o céu Sobre o mar Sobre a terra Enfim, você cria um pensamento E a gente vai fazer uma interpretação Do pensamento E a gente está com essa ideia Para que depois a gente possa escolher Os melhores pensamentos E vamos premiar as pessoas Através do melhor pensamento do dia E a gente vai estabelecer uma data Direitinho Para poder a gente fazer um sorteio De um brinde bacana para vocês Tá bom? Então é isso A Bela Game está ligada Enquanto a gente vem participando Pessoal na Rádio Bandeirantes também O Ney Um abraço para o nosso amigo Ney Eu vi Eu estava aí Eu vi inclusive a live aí Que foi uma bênção E você falou Um abraço para o meu amigo Ricardo Castro Eu estava ligado lá Então é sempre legal Importante a sua participação Tá bom? E que você possa Estar curtindo realmente Essa programação musical Que o Magno faz Que são músicas que falam o coração Como eu estou sendo repetitivo Mas é verdade É uma viagem no tempo E aí faz com que a gente Possa se sentir mais feliz Porque a gente precisa muito De romantismo A gente precisa muito de amor Hoje em dia tem muita guerra Tem muita coisa ruim acontecendo E a gente tem mais É que se ligar em coisas boas Em coisas que vão nos trazer Sempre um sentido positivo Que faça com que nosso coração Fique mais feliz Nosso espírito Nossa alma Nosso ser Então é importante Que a gente se abrace Que a gente se una Nessa posição de propagar o amor Isso é o que mais importa nessa vida E se houvesse mais amor O mundo estaria totalmente diferente A gente tem uma música O Magno Que é Hill de Wold Hill de Wold Ou seja Cure o Mundo É a música do Michael Jackson Cure o Mundo Ele fala das crianças Essa música é bonita Eu vou até fazer essa tradução Ah que legal Obrigado Ai que bom Que bom Que bacana Então Pô Sessentinha já né cara Pô Aí Ai ai É Glória a Deus Então Eu tive Quando eu estive lá no 98 Quando eu estive lá Falando Fazendo a Chamada pro Robson Castro Né Que fazia também A Tropical Quando eu fazia a Globo FM Quando eu fazia aqueles momentos bacanas lá né Então Eu era bem mais novo né Agora eu já estou com o cabelinho branco E tal Obrigado senhor Mas eu estava dizendo o seguinte Então a gente tem mais É que Fazer com que as pessoas Que as pessoas possam cada vez mais se abraçar e se amar né Essa música que eu falei com você Rio de Wold Cure o Mundo É do Michael Jackson Eu vou fazer essa tradução Porque as pessoas realmente vão entender essa letra Que é uma letra fantástica Ele pede para as pessoas se amarem E a pessoa conseguir um espaço Faça um espaço melhor para o seu semelhante Cuide das crianças Entendeu A mensagem que ele deixou foi muito linda Muito bem Magno Eu fico 100 anos sem vir aqui Depois eu fico falando toda a vida Você não fala nada Né Você é o dono do programa Não fala nada Ah tá bom É nóis Eu conheço esse negócio É nóis É nóis É nóis É Eu sempre Eu vou enfatizar Sempre É Muito obrigado a vocês Pelo carinho né De vocês com a gente E pela audiência Que vocês dão A esse programa É Memories in Love Apresentação e produção musical Do amigo Magno DJ Super abraço para vocês Uma ótima noite Um bom programa Daqui a pouquinho Tem tradução ao vivo aqui para você Vai agora na sequência Brandon Russell Um toque de saudade Momentos inesquecíveis Para você realmente viajar no tempo Mas essa música é realmente muito linda Coisa linda Como dizia meu amigo Robson Castro Coisa linda, linda, linda Ah Tiago Neves Meu amigão Voz bonita Piano In the dark O piano Na escuridão né Piano na noite né Mais ou menos O sentido né O contexto é esse aí Boa noite pra você Tchau Tchau. Memories em Love. O coração batendo mais forte. Tchau. 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 Linda. Ah, que bacana isso, né? Legal, legal. Muito legal. Ah, tá bom. Muito legal, linda motor. Você é gente muito boa, da melhor qualidade, viu? Deus te abençoe, viu? Muito obrigado por estar sempre ligado no nosso programa. Você também nos ajuda a fazer um programa melhor, viu? Muito obrigado. Tô com saudade da minha amada. Minha amada me deixa de lado Mas tá bom Ainda vou ficar rico ainda Um dia eu fico Mas eu quero ficar rico pra ajudar as pessoas O pensamento é esse Pra ficar nada pra mim, que a gente não leva nada daqui E viver os momentos E a música tá tocando E eu tô falando E esse garotão Ah, não, tá tranquilo Ah, essa é a piano de dar Ah, tá, 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 beleza Próxima música vai Ah, é, rapaz, o pessoal de Minas e da Bahia também O pessoal curte a gente aqui, né O pessoal ligado aqui no programa Memories in Love Um abração aí pro pessoal da Bahia Eu gosto muito do pessoal da Bahia O pessoal de Minas também gosta pra caramba Já tive em Minas, só não fui na Bahia ainda, né O pessoal hospitaleiro lá de Minas Gerais E o pessoal baiano é muito bacana É um pessoal altamente simpático, né É um pessoal que já tem E é peculiar no baiano A alegria O baiano tem Com peculiaridade Quase que não sai A alegria, meu irmão O baiano é muito legal Não deixa ninguém pra baixo O que eu não gosto lá na Bahia É o acarajé com pimenta Que é quente ou frio Eu falei, é quente Aí eu fui comer Começou a boca pegar fogo aqui Ai, é mais gostosa dessa O camarão Quem é? Ah tá, tá bom Tá bom Vai entrar Vai entrar outra música agora ou não? Boa noite Boa noite pessoal Você que tá aí curtindo Memoros em Love Obrigado Hoje eu tô aqui ao vivo, né Com o Magno DJ E daqui a pouquinho Tem a tradução O Magno ficava sempre falando, né Cadê o Ricardo Castro? Nunca vem Ah, eu tenho que vir, né Tenho que vir Fazer um ao vivo aqui também É, Thiago Neves Você também, meu filho Faz parte aqui da situação, né Que a voz dele é uma voz diferenciada, né Thiago, você não precisa nem fazer muita coisa, não Assim, você solta a tua voz normal Que já abala geral Você não precisa nem ficar fazendo força, não Ele tem uma voz poderosa Eu lembro do nosso amigo Nosso amigo lá Que fazia Fazia também lá na Pipos Fazia Pipos Ultra A maior e melhor Como é que é o nome dele? Nosso amigo Não, Fox fazia Tomar a voz forte O cara Nosso amigo aí Loutor, caramba Tá com o Flavinho Trabalha com o Flavinho Não, mas como é que eu lembro Não É, pois é Tá bom Daqui a pouco eu lembro o nome dele Meu amigo pra caramba Vozerão Mas é isso, né Pessoal curtindo o Magno Vai, vai Eu vou ficar falando até amanhã E a música não entra não Vai entrar o que agora? Ah, minha amada Tá trabalhando muito Tá bom Mais música pra galera Daqui a pouco o pessoal fala Pô, esse cara vai ficar falando toda a vida É Debbie Gibson Essa música é bonita Cadê onde é que tá? Eu vou ficar falando toda a vida Tchau Tchau Amém. Memories in Love. Apresentação e produção musical Magno DJ. Tradução Ricardo Castro. Amém. 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau 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 Um toque de Rick James, Ebony Eyes. Obrigado. Tchau Minha amiga tá me elogiando. Obrigado aí, né? Quem que falou foi a Femme? Não, foi a L... Bela Game, né? Obrigado, Bela Game, pelo elogio, pela atenção, pelo carinho, tá? Obrigado. E André Reis também, muito obrigado aí pelo carinho, tá? É importante que a gente faça alguma coisa que vem de dentro, né? Porque o que importa, realmente, é que a gente possa passar pras outras pessoas a verdade, né? Que a gente possa passar uma coisa que seja realmente real, né? É passar o que a gente sente. Como o diretor tem de novela e tem um ator, ele tem que interpretar com emoção, com verdade. Se não, não vai passar a emoção, não tá fazendo a interpretação correta, né? Daquilo que tá se propondo, não é isso? Então a gente faz com carinho, a gente faz com amor o programa, pra que as pessoas possam se sentir felizes e sentirem-se cada vez melhor, né? Isso que vale, né? Que a música possa levar a pessoa, né? Fazer uma viagem no tempo, fazer as pessoas realmente sentirem uma alegria interior, né? Fazerem as pessoas ficarem mais felizes e mais tranquilas, com uma paz, né? Vamos dizer, a paz no coração. E que essas músicas românticas, elas têm essa tradução, né? Elas passam essa mensagem. Obrigado a você que tá com a gente. Boa noite a vocês. De todos os estados do Brasil, né? Quem tá ligado no nosso programa. E fora do Brasil, é... Rádio Web, você tá falando da Bandeirantes? Não. Rádio Web Bandeirantes, pois é. Todo o pessoal que tá ligado na gente, tá? Muito obrigado mesmo pela audiência grande que a gente tá recebendo aqui, tá? Só música bonita. E a culpa disso é do nosso querido Magno DJ, que tem a produção musical e a apresentação, que hoje ele não fala nada, né? Boa noite, pessoal. Vai, Magno. Vem mais agora? Mais uma música bonita pra vocês. Claro que vai ter sequência nacional mais tarde, um pouquinho. Agora estamos nas internacionais. Fala aí, Magno. Pô, ia esquecer nosso amigo lá, o Denilson. Aí, Ricardo. Olha, ele tá mandando alô pra gente. Tá certo. Alô, Denilson. Um abraço pra você, meu amigo. Um carinho pra você aí, tá? Ele é o homem dos frutos do mar, né? É do alto mar, direto lá pro boxe do Denilson, né? Que é um DJ também, né? Que faz lá a jogada dele lá bacana. DJ gospel, né? Um abração, Denilson. Obrigado pelo carinho, tá? Da sua audiência também. Um super abraço e Deus abençoe você, a sua família também, tá, irmão? Ah, Raiz do Funk, eu estou conectado, né? E tá dizendo aqui com a esposa, né? O Thiago tá falando. A voz de abertura do canal, né? Raiz do Funk. Tá certo. O canal e todo o público, né? Que nos ajudou a chegar a levar um bom som. Tá certo, mandou um recado bonito. Tá legal, Thiago. Beleza, estamos ligados aí nas suas mensagens, tá, meu irmão? Toda vez que você tiver que falar em seu nome, eu vou mandar um abraço pra você sempre. Isso aí é da melhor qualidade. O Thiago tem um vozerão bonito, hein? Deus abençoe o Thiago e a família dele. É verdade. O Thiago sempre está ajudando a gente aí. E essa voz poderosa aí. São duas vozes, né? Que eu gosto muito. É do Ricardo, do nosso amigo Thiago e do Eri. Ele lembrou ali. Eri Lima, meu amigo Eri Lima. Que a gente fez teste na Manchete. A gente passou no teste, mas não entrou. Porque tem política, né? Eu comi o meu jeito de falar e ele com dele, né? A gente passou no teste lá do lado da Globo na época, né? Mas enfim, meu amigão Eri Lima. Um forte abraço. Melhor qualidade ele. Olha só que a nossa linda Bela Games perguntou aqui. É, Bela Games perguntou se Ricardo está com alguém. E aí, Ricardo? Meu coração está aberto a relacionamentos, né? A amizade, relacionamentos e conhecer pessoas. Cara, a gente não é alguém sem ninguém. A gente tem que ser alguém com alguém, né? E, obviamente, a gente tem muito relacionamento durante a nossa vida. Muita experiência de muitas coisas. E quanto mais pessoas nós conhecermos, melhor. Porque aí a gente vai conseguindo somar as experiências, né? É assim que é. A vida é assim, né? Então, não. Então, coração aberto aí para quem chegar, pode chegar bem chegado. Que a gente vai fazer aquela amizade muito especial. Porque isso é que importa na vida. A verdade da amizade é a verdade do amor, da intenção, do carinho do coração. Gostou dessa? A intenção do carinho do coração? Então tá. Então vai lá. Defjan? Defjan? Não sei. Obrigado. Eu não sei se a pronúncia está correta minha aqui, mas é um F mudo, né? Defjan? Senhor? É. Eu, eu... Às vezes traduzo alguma coisa em inglês, mas tem coisa que eu não sei direito. Mas desculpa, tá? Defjan. E Gabriel, né? Obrigado, Defjan. Defjan, obrigado. E pela audiência, pela atenção, tá? Pelo carinho aí. É DJ Gabriel? Ah, DJ Gabriel é o nosso amigo, né? Ah, DJ Gabriel. Um abraço, DJ Gabriel. Amigão aí, da melhor qualidade. Deus abençoe, tá, amigão? O que? Mas é Defjan? Toretto, Toretto, o Magno vai falar e te conhece. Caramba, cara. É difícil entender isso aí. Mas eu conheço você. Tamo junto, Toretto. É Toretto. DJ. Pode crer. Um abraço pra você, família aí, tá? Valeu pra audiência aí. Música bonita toda hora. A gente fala pra caramba. A gente tem que falar muito hoje, porque eu nunca venho aqui. Então, o pessoal... Pô, esse cara fica falando. É, hoje eu tenho que falar. Desculpa. Memories in Love. Apresentação e produção musical. Magno DJ. Tradução. Tradução. Ricardo Castro. Daqui a pouquinho tem. E agora tem mais música bonita. Você é como uma armadura brilhante. Eu te amo. Eu não vou traduzir, não. Essa música é bonita. A tradução dela é bonita. Uma viagem no tempo. Boa noite pra você. Boa noite pra você. Boa noite pra você. For so many years I thought I'd never find you For so many years I thought I'd never find you You have come into my life and made me whole Forever Let me wake to see you each and every morning Let me hear you whisper softly In my ear In my eyes I see no one else but you There's no other love like I've loved And yes Oh yes, I'll always want you near me I've waited for you for so long Lady Your love's the only love I need And beside me Is where I want you to be Cause my love There's something I want you to know You're the love of my life You're my lady Uma viagem do tempo Memories in Love Apresentação e produção musical Magno DJ Tradução Ricardo Castro Michael Jackson Vicente Obrigado pela audiência Obrigado Vicente Vicente Araújo, né? Uma boa noite, tá Vicente? Ah, o sócio do Magno Valeu Vicente, um abração, irmão Ok, tá Vicente? Aconte-Lane Vamos ao passo a passo Completo Vai, você deve me ajudar Porque você teve que ir E deixar minha vida tão sinto E deixe-se Quero alcançar Eu sei Eu sei Não sei Se inscreva no canal. 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 Assim como eu, eles querem estar... perto de você... porque... caem do céu... toda vez... que você... que você passeia... assim como eu... assim como eu... e... 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 assim como eu... elas querem estar... elas querem estar... perto de você... e... 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 Perto de você 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 Hoje sou eu que falo Depois de um ano Deixou eu falar o programa inteiro E hoje tem a sequência nacional também, né Magno? Fala aí aí o Thiago seu pedido está sendo atendido aqui valeu vamos de música, essa é uma sequência nacional, vai para o nosso mano aí que está ligadinho e o pessoal que está ligado aí na rádio também Rádio Web Bandeirante e também pelo YouTube, um abraço a todos, valeu Ricardo arrebentou, cheguei a me arrepiar aqui é, não é mole Memories Em Love, uma viagem no tempo Se tem luar no céu Retira o véu E faz chover Sobre o nosso amor Chuva de prata Que cai sem parar Quase me mata De tanto esperar Um beijo molhado De luz Sendo o nosso amor Basta um pouquinho De mel pra dançar Deixa cair O seu véu Sofre em nós Ó lua Bonita no céu Molha o nosso amor Toda vez que o amor De ser vem comigo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que é meu Pode curtir Isso é que é viver Cola seu rosto no meu vem dançar Pinga seu nome Pinga seu nome no breu pra ficar Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Lembra da canção Toda vez que o amor De ser vem comigo Vai sem medo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Pode pôr Isso é que é viver Chuva de prata Que cai sem parar Quase me mata De tanto esperar Um beijo molhado De luz Sela o nosso amor Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Uma lua bonita no céu Molha o nosso amor Alô Calico É chuva de prata Bacana né Calico obrigado aí Calico é nosso amigo já Tempos aí né Muito obrigado Calico Esqueci desculpa De falar né Boa noite pra você amigão Tamo junto Tá separado Mas tamo junto no coração Um abraço pra você Uma boa noite tá E a gente daqui Mais duas semanas Vai estar de volta Já com outras traduções Também e tudo mais Fazendo as pessoas Ficarem mais felizes E no tocante ao amor E a paz né Isso traz uma coisa boa Pro coração de cada pessoa né Isso que é importante É a música que faz Você viajar no tempo Não é não E Magno fica rindo aqui Toda hora Porque ele fica feliz da vida É Ah tá derretida Ah que legal Se ela gosta O Tiago Que ótimo né Então Mais música Pra ela ficar mais derretida ainda né Foi quem que cantou a música Ah legal né A música é legal Costa é Eu esqueci de falar Essa música também Marcou a época né Rita ali Linda essa música Vem açúcar o calor De dentro do meu sangue Vermelho Tão vivo Tão eterno Veneno Que mata a sua sede Que me bebe quente Como um licor Brindando a morte E fazendo amor Meu doce vampiro Na luz do ar Me acostumei com você Sempre reclamando Da vida Preferindo me curando A ferida Mas nada disso importa Vou abrir a porta Pra você entrar Beijar minha boca Até me matar Chararara Me acostumei com você Sempre reclamando Da vida Me ferindo Me curando A ferida Mas nada disso importa Vou abrir a porta Pra você entrar Beijar minha boca Até me matar Te amo Muito legal né André Reis Olha Tiago Lopes André Reis Caramba Dupla fantástica né Elogiando a gente aqui Participando ativamente Isso nos deixa Felizes A gente fica orgulhoso No bom sentido Eu e o Magno Aqui fazendo papo firme Do meu lado Que hoje ele não fala Então é só eu mesmo Então Tiago Estou sendo enfático Tiago não vem com essa conversa De que Minha voz Não sei o que Nem se compara a sua Você Bozeirão Outro patamar Igual o Flamengo Eu sou Botafogo Você é Flamengo Outro patamar Então Meu Botafogo é bom pra caramba também De vez em quando ele ganha também Mas Você está sendo gentil comigo né Tá bom Minha voz é Bom Tem gente que gosta né Tem gente que gosta Obrigado O pessoal que gosta né Então É Que a gente fica contente Obrigado Senhor Obrigado meu Deus Que as pessoas gostam Da nossa voz né Que bom Da nossa né Tiago O Magno Você Você É DJ Não pode falar Então Mas o que que vem aí Magno Ah Ney mandou abraço Ah Ney nosso amigo Ney da web Bandeirantes Ô Ney Um abração mais uma vez Não que é demais mandar um abraço pra você Que você é gente da melhor qualidade Que ajuda sempre né No bom Em tudo né Pra que as coisas aconteçam Ney faz acontecer né Então ô Magno O que que vem na sequência aí Ah Sandra de Sá Solidão Vai ter Ah tem mais uma tradução Ao vivo E caraca Me ferrei hoje Ó Tem que arrancar o couro dele hoje aqui Ah 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 Nem não Não Thiago Pô o cara demora a vir aqui Ah é Fazer o vinho pra galera ver que Realmente é o cara Tá aqui É Mas ele vai vir em 15 em 15 Eu vou ficar porrendo ele E você Eu quero você aqui também Thiago Pra sua esposa Pra conhecer a dona aqui E vem aqui tomar um café E vamos fazer o programa Ficar show de bola Tá bom Vamos de Sandra de Sá Não é isso Ricardo É isso Magno O Magno tá convidando você Ô Thiago Pra vir aqui A humilde residência dele né É um cantinho Humilde Mas Tudo com muito carinho né Tá certo É Muito bem Agora vem Sandra de Sá Já vai Vai mixar já Sandra de Sá Já foi né Já foi Já deu batida direta né Nem quis mixar mais Pra poder não perder muito tempo Ah tá Solidão É Sandra de Sá Saudade Saudade Os bons tempos de volta Memoros In Love Uma viagem no tempo Uma ótima noite pra você Que tá curtindo a gente aí tá Muito obrigado por sua audiência Coisa linda hein Solidão Dá um tempo e vai saindo De repente eu tô sentindo Que você Valeu Silvana Nunca esqueço É Não esqueço não Tamo junto Solidão Solidão Meu amor está voltando Daqui a pouco está chegando Me abraçando O Ney tem que interromper Pra mandar um abraço Já mandei um monte de abraço Pra você Mais um abraço Pra você Pra reforçar esse abraço Ney viu Muito obrigado Ney Por tudo aí Pela oportunidade também viu Deus abençoe você E tua família meu irmão Que Deus abençoe a família De todo mundo Que tá ligado na gente Porque Deus é cima de tudo Né Magno Manda aí Manda aí Falou tudo Ricardo Isso é Inês Valeu mesmo Não Eu sei que você tá no trabalho Importante que Você sempre dá nossa Ajuda a gente na rádio aí Pra fazer o programa Pro pessoal Que gosta de Boa música Condição Isso aí Faz acontecer Valeu Valeu Ney Ele disse que me ama Se amarrou em mim na cama Me levou até o céu Memories em Lore Uma viagem no tempo A solidão é nada Você vê na hora errada Em que eu não te quero aqui Que solidão Que nada Eu preciso é ser amada Eu preciso é ser feliz A solidão É nada Você vê na hora errada É que eu não te quero aqui Que solidão Que solidão Que nada Eu preciso é ser amada Eu preciso é ser feliz A solidão É nada Legal então pessoal É você curtindo aí A Sandra de Sá Ou Sandra Sá Hoje eu não sei Acho que é Sandra Sá E solidão E agora O programa está chegando No final já Porque Ele está colocando aqui Mais uma música De brinde Sei lá De Bonificação Digamos E Eu vou fazer uma tradução No final É uma tradução Bem Bem romântica Assim Para poder Bom Alguém vai Vai se tocar Com essa tradução Porque é uma música linda De Commodores Steel Ainda Está certo Enquanto eu vou Enchendo a linguiça Aqui O Magno vai Enchendo a linguiça É legal Ele vai Ele vai Quem é que vai Quem está mandando Essa aí Quem é que está Cantando essa música Caramba Quem é que está Cantando essa música Caramba É agora Você me pegou Falando na música Eu quero saber Quem está cantando Enquanto o Magno Vai sabendo Quem está cantando Nossa estranha Amor Você também Essa foi boa Já já Bom Muito obrigado A todo mundo Que ficou ligado Até agora Com a gente Está ainda Conosco Nos ajudando A fazer esse programa Que fala de amor E hoje eu falei Para caramba Porque eu não venho aqui Há uns 100 anos Aí Eu tinha que falar mesmo E por isso O Magno Não falou nada Mas aí Tem música Bonita sempre A gente vai É Não é Is like Sand Monday Não é Still O Magno Vai colocar A música nacional Agora Magno Quem é que vai entrar agora Quem é que vai entrar agora Daqui a pouco a gente fala O Magno vai colocar Apenas te peço Que respeite O meu louco querer Não importa Com quem você se deite Que você se deleite Seja com quem for Apenas te peço Que aceite O mesmo estranho Amor Amanhã Deixa o ciúme chegar Deixa o ciúme passar E sigamos juntos Oh, neguinha Deixa eu gostar de você Pra lá do meu coração Não me diga nunca Seu corpo combina Com o meu jeito Nós dois somos feitos Muito pra nós dois Não falem dramáticos efeitos Mas o que está depois Não vamos fuçar Nossos defeitos Cravar sobre o peito Com as unhas do rancor Não temos mais Só pelo direito Ao nosso estranho amor Amanhã Deixa o ciúme chegar Deixa o ciúme passar E sigamos juntos Oh, neguinha Deixa eu gostar de você Pra lá do meu coração Não me diga nunca Não me diga nunca não Legal Baby Consuelo, né? Pra poder ficar legal Pra todo mundo saber Essa música também Inesquecível Baby do Brasil Bom, Magno Tá encerrando o programa? Bom, tá Depois dessa ideia A gente vai mandar um alô geral Pra pessoa poder ficar ligada Música bonita É aqui no Memories in Love Memórias no amor, né? E nacionais Internacionais e tal Legal Obrigado Eu vou toda hora agradecer Todo mundo que tá participando Com certeza De todos os estados aí Ah, meu Quem sou eu, primo? Quem sou eu? Abalando nada Ó Essa música de Comodores É uma música bonita É antiga Mas ela toca o coração É uma música que tem um Vamos dizer assim Uma mensagem, né? Pra quem amou Pra quem ama e tal Então vamos nessa, DJ Memories in Love Uma viagem no tempo Amor Amanhã é só um momento passado E eu estou Sem você novamente Você riu de mim Você disse que nunca precisou de mim E eu me pergunto Se você precisa agora Nós jogamos como as pessoas costumam jogar Nós cometemos erros ao longo do caminho As lembranças estão guardadas em meu coração Você precisou de mim Relembrando a dor da angústia Trago-as guardadas em minha mente Mas, acima de tudo Eu amo você Eu amo você Ainda Aquelas recordações Horas que secos Jamais esqueceremos Aquele sentimento Insistimos em não ver Por tudo, tudo que tivemos Só o tempo Só o tempo poderá dizer Mas dói demais Demais em meu ser Tantos sonhos Tantos sonhos indo embora Tantas palavras que não dissemos E agora eu fico me perguntando Onde fomos nós Onde fomos nós Perdidos Com tanto amor Eu sei que decepcionamos um ao outro Podemos Mas, acima de tudo Eu amo você Ainda Não jogamos como as pessoas Costumam jogar Nós cometemos erros Ao longo do caminho As palavras estão guardadas Em meu coração Você precisou de mim Eu também Precisei de você E assim E assim Fomos nós Procurando fazer O que iria ser melhor Mas Acima de tudo Eu amo você Amo você Amo você Still ainda E um toque saudade E um toque saudade E Commodores Still ainda Obrigado 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 Magno Por estar aqui Mais uma vez Depois de tanto tempo E espero E espero daqui a Dois semanas Tchau Tchau pessoal Até mais Obrigado E aí Ele que iria doido E ninguém Vem daqui a 15 dias Vou lá no barraco Dele lá Isso aí Obrigado pela sua presença como sempre né um grande profissional é porque está do meu lado não conhece muitos anos mas é um dos melhores um dos melhores profissionais que eu conheço como também nosso amigo tiago eo ele são os melhores locutor ele lima isso aí com aquela voz dele também aí ricardo falou não posso junto com tiago também tiago aí vamos puxar a orelha dele vamos buscar na casa dele como se escreveu quando estava na tropical fm 104,5 tropical fm é 60 mais da tropical fazendo pagode depois people's baile da people's não tem alemão todo funkeiro é sangue bom people's o encontro da massa aquela coisa e o iri lima fazia people's o encontro da mais igual o tiago ele fala ele fala é people's outra a maior e melhor do brasil faz aquela voz bonita aquele vozerão né e então tropical pagode depois funk antes estava na rádio imprensa né com jorge maluco fazendo em funk recorde a globo fm fazendo vinheta 98 fazendo vinheta rádio mundial voo livre mundial e tal pessoal dos 40 50 lembra de se lança aí quer dizer nossas passagens pelas rádios né e eu trabalhei fazendo as 60 mais da tropical lá no largo da carioca né de uma às seis da tarde fazendo a apresentação de pagode né você vê como é que é a vida e depois as coisas vão mudando obrigado tiago quem sabe eu tô falando mais do que tinha que falar é porque é assim mesmo a gente vai e volta né tchau pessoal até mais daqui a pouco pega o microfone de novo e aí tiago obrigado tiago é mas aí o que acontece e aí depois a gente vai pra parte romântica né que é a parte que eu gosto mais que fala de amor você vê quanta etapa a gente passa né funk é pagode não sei que não sei que lá e tal é programa variado e jorge maluco meu amigo trabalhamos junto lá na imprensa imprensa fm né e a gente e agora eu tô fazendo um programa romântico é o que eu mais gosto com você também e tal e quando eu tava lá ligado no 98 lá com robson castro e obviamente ele que era o cara né da situação mas eu tive o prazer de gravar vinheta né pelo menos foi mas foi o cara precursor que lançou o good times que a criação do good times foi do robson castro entendeu tudo começou com ele ali né mas é isso é a historinha a gente tem uma historinha para contar né mas então outra boa noite de novo né boa noite pessoal tchau obrigado daqui a 15 dias a gente tá de volta a tiago linda neves né andré andré reis né silvã é como é que é um e ligue bela games bela game bela game né muito obrigado vocês gente pra caramba e tem uma relação aí né é o ney mais uma vez o ney mais uma vez o ney gente boa é todo o pessoal da rádio também né eu fico falando até amanhã tchau obrigado senão pessoal isso cara não cansa tchau valeu gente até semana que vem se deus quiser e que deus abençoe a todos aí tá da rádio também do youtube valeu para a presença eu não sei se o vídeo vai ficar aí porque tem música proibida pessoal sabe que direitos autorais vai deve arrancar fora mas importante que vocês participaram com a gente e daqui a 15 dias nosso amigo ricardo a voz do coração vai tá aqui de novo vai tá do meu lado valeu tô esperando você aqui ney já veio da da rádio falta tiago lopes aí valeu um abraço aí pra vocês valeu homilingue valeu a todos a minha saideira fui memórias em lá momentos inesquecíveis que falam ao coração E aí E aí E aí E aí E aí E aí Erik Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Memories in Love. Uma viagem no tempo.